No dia 24 de abril de 2002, a Libras passou a ser reconhecida como a segunda língua brasileira. A comunidade de Libras da cidade de Rolim de Moura fez um pit stop no centro da cidade para conscientizar a população da importância da linguagem de sinais. A lei número 10.436 que nós estamos comemorando, uma lei nacional, decreto nacional, né? E nós queremos chamar todas as pessoas, todo o povo e mostrar que nós temos essa conquista, né? E pedir o apoio de vocês nessa luta constante que é da luta no apoio dessa lei, né? Isso deu uma visibilidade maior. Nós surdos no Brasil inteiro ficamos muito felizes porque isso não acontecia e nós sofremos muito lutando. Agora nós sentimos, em 2019, como talvez experimentar novas lutas e estamos torcendo pela presidência e pelo governo do presidente Bolsonaro.